Sete horas e vinte e um minutos agora um idoso sofre um mal súbito ao volante Destrói um portão, invade uma casa, num dos maiores bairros aqui de Curitiba Nós estamos falando com a Juru, a imagem tá aqui ó Atrás da gente já que pancada Ele acabou ficando gravemente ferido, veja Equipes de resgate do corpo de bombeiros, policiais militares, guardas municipais Estão aqui fazendo atendimento ao motorista desse veículo Ele teria tido problemas em fazer o retorno aqui, o contorno aqui nessa região Acabou se perdendo e batendo contra uma casa O Paitra estava aqui, próximo quando tudo aconteceu Acabou dando os primeiros atendimentos Pelo que a gente viu ali, parece que ele, ou ele teve um mal súbito no momento Em fazer essa conversão à esquerda e acabou se perdendo, pelo que tudo aparenta ali Ele teve um mal súbito aí, segundo populares, ele já passou a lombada na rua Vicente de Carvalho Passou a lombada direto E é uma cena muito forte o que tá acontecendo ali dentro da viatura Porque eles estão tentando reanimá-lo Nesse exato momento, as equipes que estão trabalhando aqui estão tentando reanimá-lo Uma das amigas tá aqui conosco Eu ouvi você falando bastante emocionada Chegou a reclamar pra vocês que não estava se sentindo bem? Não, não, ele tem uma saúde de ferro Não, tem muita saúde Vocês chegaram a falar com ele hoje de manhã, antes desse assistente? Não vi ele hoje Eu acho que ele deve ter tido um mal súbito, né? Um mal estar, alguma coisa assim Ele é um motorista muito bom, nossa, capaz E aqui a gente vê o estado em que ficou o carro E o mais grave é que ele acabou batendo na grade E parte dessa grade acabou invadindo o parabrisa dianteiro A gente vê que o veículo, mesmo tendo o airbag O airbag ainda tentou protegê-lo Mas as grades que acabaram perfurando o parabrisa dianteiro Acabaram fazendo com que ele tivesse ferimentos graves Nesse momento, os familiares estão aqui, ó, conversando com os socorristas Conversando com as equipes de atendimento E dentro da ambulância, nesse momento, seu custódio está sendo atendido Conseguiram reanimá-lo? Positivo, conseguiu reanimar ele, mas o pulso sempre acaba parando, né? A gente acaba parando e a gente tem que reanimar de novo, né? Nesse momento, as equipes saindo daqui e levando seu custódio ao hospital do trabalhador Só aqui na ambulância, foram três paradas cardíacas Eles conseguiram reanimá-lo durante quase uma hora Desde o momento do acidente Até o momento em que eles conseguiram levá-lo Para tentar mantê-lo com vida agora no hospital do trabalhador Pela reversão que o médico conseguiu fazer, ele está estável sim Mas inspira muito cuidado ainda devido à idade E pelo seu histórico de doenças já pré-existentes É o histórico dessas doenças? Sim, pelo relato dos familiares aqui Ele sofre de pressão alta e diabetes Eu o ei Qual o meu conhecimento? Eu o não sei Obrigado.